Fala, galera! Jorge Casagrande. Gente, mais uma videoaula e hoje vou falar um pouquinho dessas baquetas maravilhosas da Spank, que são as baquetas acústicas, né? E que funcionam bem legal pra você que não quer fazer tanto barulho, né? É uma baqueta que tem uma sonoridade mais baixa e funciona e dá pra tocar. Você vai tocar no barzinho, sambinha. Um pop, né, que ela funciona também. Todas essas baquetas e uma baqueta super legal, tá? É só entrar lá no site da Spank e conferir essas baquetas que, olha, é legal, gente, ó. Valeu, galera! Um grande abraço, até a próxima! Até o palco! Até o palco!